Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de Ark aqui no canal, onde hoje eu estarei fazendo mais um vídeo falando da principal personagem dessa história, a criadora dos docers dos dinos, Helena Walker. No primeiro vídeo eu contei a história contada nos docers do The Island, eu vou estar deixando o link aí no card pra caso você não tiver visto ainda, tá bem da hora. Eu recomendo você ver ele antes desse, até porque a história que eu vou contar nesse é uma continuação daquele. E nesse vídeo eu vou estar contando a história contada nos docers da DLC do Scorched Earth. Porque pra quem não sabe, a história do Ark atualmente tem 4 mapas, que é o The Island, o Scorched Earth, o Aberration e o Extinction, em breve vai lançar o Genesis, eu acredito que deva ser oficial também. Mas enfim, sem enrolações, vamos pro vídeo. Então pessoal, como eu já falei, eu vou começar pelo Scorched Earth, que foi a primeira DLC. E bem, ela começa dizendo que ela ainda tinha uma série de biomas em meio que uma tela pra escolher, provavelmente uma continuação da história do The Island, se você não viu o vídeo vai lá ver. Ela escolhe o deserto porque, na verdade, ela fala que escolher é uma palavra muito forte, mas ela tinha que ir pra algum dos lugares e ela vai pro deserto. E ela também se interessa pelas criaturas de lá e fala que vai poder estudá-las. Na segunda nota, ela fala que conhece alguns insetos que carregam água, que seriam os Jugbug, né? E ela agradece por isso. Fala que as habilidades de caça estavam fora de prática e tal. Ela acaba esbarrando em um grupo de sobreviventes. E ela fica fascinada pelas criaturas, que eles tratam como dinos, mas eles tinham uma aparência de camelo. Ela devia estar falando dos Morelatops, né? Depois de um tempo, ela começa a estudar os dinos e começa a ter algumas dúvidas. Ela vê que o Morelatops é o resultado de uma cruza de um camelo com outras duas criaturas. Ela fala que isso só pode ser resultado da engenharia genética. Questiona também o fato de dar pra construir poços de água potável no meio do nada. Algum tempo depois, ela conhece as Dunas Sem Fim, que é aquela parte do mapa que só tem areia e aparece deforme e tal. Ela vê que aquelas deformes são como uma forma de aprisionar, digamos assim, todos os seres dentro do espaço fechado. Visto que ela já sabia que todo aquele lugar era uma estação espacial. No The Island, o simples fato de ser uma ilha já fazia isso, mas no deserto eram as deformes que tinham esse papel. Com o passar do tempo, ela vai se deparando com as criaturas do deserto. Ela conhece o Rock Elemental quando em um dia, ela vê um Wyvern que parece estar sendo controlado por alguém. Ela até aceita a possibilidade de ser a Mei Yin, mas depois ela fala que é um absurdo, que ela nunca estaria viva e tal. Ela também consegue domar uma gerboa e passa a estudar ela. Ela percebe que pouco antes de começar a chover, a gerboa faz um barulho, depois ela faz outro, vem uma tempestade elétrica. Então, ela acaba pondo o nome de Radar nessa gerboa. Ela leva ele para o vilarejo que ela está vivendo e acaba tocando no Rockwell, o químico, que aparentemente ainda está preso na ilha do The Island. E ela quer tirar ele de lá. Na próxima nota, ela já fala que não consegue parar de lembrar da última vez que atirou com uma arma de fogo. Fala que não é um completo desastre. E acaba que ela vai ter que usar essas habilidades mais cedo do que ela pensava, porque um enxame de mantis estava se aproximando da vila. Ela também sabe que elas conseguem segurar ferramentas nas mãos e fala isso na nota 15. Depois disso, com o avanço das mantis, ela fala que quando pega o rifle, ela sente as mãos pesadas e tremendo, tem um chorinho dela na nota. E quando ela, junto de todos os aldeões, pensa que estava tudo perdido, chegam wyverns que destroem todo o enxame que estava invadindo a vila. Alguns deles disseram que eles deveriam ser dragões de uma tal de Wally Alaswad. Na hora, Helena se interessou por ela e quis conhecê-la de qualquer maneira. Então, ela decide sair em uma jornada atrás dessa mina. Ela leva o Morela Tops, a Jerboa Radar e alguns suprimentos daquela vila. E ela sai numa jornada em busca de uma mina que ela não sabe literalmente nada, porque alguns aldeões falavam que ela era uma deusa. Ela fala que tinha um aldeão que tinha certeza que ele era um E.T. Então, ela vaza da vila. Na nota de número 19, ela finalmente diz ter encontrado umas areias diferentes, que provavelmente receberam raios de algum dragão, encontra um grupo de wyverns junto de um montador. Ela provavelmente também viu a Helena, tanto que alguns dragões passaram a circular ela. Ela grita pra tentar chamar ela, mas ela grita o nome da Mei-In por precaução. Depois disso, os wyverns simplesmente se reagruparam e vazaram. Ela sabia que seria difícil essa missão de encontrar Wally. Ela vê esses wyverns pousarem no topo de uma montanha e tinha praticamente certeza que eles viviam lá. Então, obviamente que ela quis escalar. Com o decorrer da subida, os caminhos foram ficando íngremes demais pro Morela Tops e ela teve que deixar ele no meio do caminho. Quando ela finalmente foi chegando no topo, finalmente encontrou a Wally Al-Aswad, que a recebeu com um sorriso, coisa que ela definitivamente não esperava. Ela fez questão de desfazer os rumores de que ela era um anjo da guarda protetor e recebeu as perguntas da Helena, mesmo que respondendo de forma enigmática. Helena contou sobre os obeliscos, os bosses, os artefatos, que eram um bioma artificial. E a Wally não pareceu surpresa. Ela na verdade sabia de muita coisa, porque a Helena até fala que ela provavelmente estava há mais tempo no deserto do que o Rockwell estava no The Island. E a Wally levou a Helena pra conhecer a região de Wyvern e pra auxiliar ela a estudar os dinos e fazer os Ducers. Um dia assim que a Wally estava andando de Wyvern, ela encontra ninguém mais, ninguém menos que o Edmund Rockwell, o químico que estava preso no The Island lá. Ela acha que ele provavelmente ouviu que a Helena estava sendo mantida em cativeiro pelo Nerva e ele queria negociar a liberdade da Helena. A Helena chorou quando reencontrou ele, aparentemente teve um encontrinho bonito lá e tal. Depois disso, a Wally afirma ter encontrado um portal um pouco longe de onde eles estavam vivendo e o Rockwell disse que ele provavelmente estava fazendo eles viajarem pelo espaço e tempo. Helena e o Rockwell recontam toda a história do Nerva e suas ambições pra ela. E ela diz as seguintes palavras. Esse lugar nunca permitiria que alguém o domine. Helena não entende nada e depois, Wally leva a Helena pra uma cidade no sudeste do deserto, uma cidade toda destruída. Depois disso, ela ficou pensando, bolando várias teorias da conspiração e tal. Um dia, Rockwell estava estudando um pedaço de metal que parecia com um artefato, quando a Helena disse que eles deveriam mostrar isso pra Wally. Na hora, Wally disse que isso era a propriedade do guardião da ilha, ou seja, provavelmente era um troféu da Mantícora e ela já tinha ativado os obeliscos e já sabia que dava pra sair de lá. Não me pergunte como que o Rockwell conseguiu esse troféu, mas ok. Então, ela fala que o transportador que pode levar eles pra casa está nas ruínas de uma outra cidade no sul das montanhas. Então, a Wally leva eles pra essa cidade e quando você lê as notas dá pra sentir uma emoção nas falas dela. Ela disse que conseguiu ver a Wally rir pela última vez e ela também acaba precisando deixar o radar por lá. E eles acabam conseguindo retornar pra onde eles vieram. No final da nota, ela disse que escreveu errado o nome da nova amiga, ela tinha escrito Wally, mas quando na verdade era Raya. Sim, eu não consegui entender se Raya é o nome real dela e ela escreveu errado em todas as notas ou Raya é um apelido que a Helena deu pra ela. Eu acredito na primeira opção. Essa é a história de Helena no deserto de Ark, Scorched Earth. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem mais duas DLCs com notas da Helena. Também existem notas do Raya na DLC do Scorched Earth, você consegue coletar elas. Então eu acredito que Raya seja o nome real dela. Mas eu vou trazer os vídeos das próximas DLCs, mas pra isso eu preciso que vocês mostrem que vocês gostaram. Deixe seu like porque é assim que eu faço pra saber. Então se inscreve no canal e ative o sino pra você não perder os próximos vídeos. Sábado já tem vídeo novo, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui, até mais. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho